Olha só, mais uma notícia no Datafolha, mais uma pesquisa feita pelo Datafolha com dados altamente maceteados. Vamos entender o que foi essa pesquisa do Datafolha que disse que a população se identifica com a esquerda muito mais do que com a direita. Vamos entender o que é exatamente isso daí. Essa notícia foi sugerida por CompreBitcoin, Elvis Gostoso e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, saiu ontem a notícia e a mídia deu um apoio enorme, mostrou em tudo quanto é lugar. Datafolha, 49% da população se identifica com a esquerda e a direita tem apenas 34%. E isso, olha aqui, na última pesquisa, no levantamento anterior, em 2017, 41% disseram se identificar com a esquerda e 40% com a direita. A Datafolha ouviu 2.556 pessoas acima dos 16 anos e coisa e tal, papapá. Olha que coisa, né? Curiosamente, a gente teve uma pesquisa do Poder Data, que foi feita agora, recentemente também, em abril, não tanto tempo assim, que ouviram 3 mil pessoas, portanto mais que o Datafolha, e chegou à conclusão totalmente diferente. Olha só, a esquerda se manteve mais ou menos a mesma coisa, eram 24% em 2021, agora em 2022 são 23% de esquerda, o centro diminuiu, eram 25%, foi para 17%, e a direita aumentou de 24%, foi para 33%. Então, na verdade, pela pesquisa do Poder Data, as pessoas de direita são muito mais do que as pessoas de esquerda. Então, em crescimento, ao contrário do que diz a Datafolha, que diz que a esquerda está crescendo e a direita está caindo, está diminuindo. Que coisa estranha, né? Essa propaganda deles da esquerda. Como é que podem duas pesquisas que visam medir a mesma coisa, dar resultados tão diferentes? E aí eu explico para você. As metodologias são totalmente diferentes. Nessa pesquisa do Datafolha, eles não perguntaram assim, você se considera de direita, de esquerda ou de centro? Eles perguntaram uma série de quesitos para a pessoa responder com o que ela acreditava, ela entendia como melhor, né? E daí, a Datafolha tem um batimento com as perguntas, e com isso definia se a pessoa era de esquerda ou de direita. Então, o Datafolha é que dizia se você era de direita ou de esquerda, conforme você dissesse que acreditava ou não em determinadas afirmações. Ao contrário, o Poder Data simplesmente perguntava para as pessoas, você é de direita, você é de esquerda, você é do centro, como você se vê no espectro político, né? E tem um número grande de não sabem o que é esperado, tem muita gente na população aí que nem se preocupa com esse tipo de coisa, né? Agora, aí que tal o truque da parada? Porque se você for ver as perguntas que eles fizeram no Datafolha, eles não fizeram perguntas realmente isentas. Eles fizeram a pergunta da esquerda, o ponto da esquerda, e fizeram o ponto que a esquerda caracteriza como sendo da direita, não o ponto específico da direita. Então, por exemplo, olha só o que ele perguntou aqui, com relação à posse de armas. A posse de armas deve ser proibida, pois representa a ameaça à vida das outras pessoas. Afirmação mais associada à esquerda. Ou, possuir uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender, afirmação mais associada à direita. Não falou nada sobre a arma como instrumento de defesa, de realmente ser algo que melhora, você poderia falar igualmente, a posse de armas deve ser permitida e incentivada, pois representa uma maior segurança das pessoas. Esse é o ponto da direita. Não é que há, não, que deveria ser um direito e coisa e tal para se defender e coisa e tal. Olha só que absurdo isso. Eles botam o ponto de vista deles e a representação tosca do ponto de vista do outro lado. E aí, lógico, tem menos gente que se adequa com isso, né? Olha essa outra aqui, é muito pior, olha só. Boa parte da pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais para que todos possam subir na vida. Afirmação à esquerda. Que todo mundo concorda com isso, mesmo o pessoal de direita. Ou a outra frase. Boa parte da pobreza está ligada à preguiça de pessoas que não querem trabalhar. Puta que... Olha só que absurdo isso, cara. Não é de forma alguma isso que as pessoas pensam. Isso é o que a esquerda diz que a direita pensa. Não é o que a direita pensa. A pobreza é o estado natural do ser humano. O ser humano está ali, ele é pobre. Se ele não fizer nada, ele não enriquece. Ele não gera valor, não gera dinheiro. Não enriquece a ele e aos outros. No final das contas, o que causa mais atraso, o que gera o fato de muita gente ainda estar na pobreza é o estado. É o fato de que as pessoas são proibidas de fazer coisas pelo estado, são limitadas em seu poder pelo estado. O estado rouba a elas o imposto. É isso que no final das contas gera o fato de ter muita gente pobre no Brasil. E agora, todo mundo concorda que tem falta de oportunidades. É a falta de oportunidades iguais para todos. O governo proíbe um monte de gente de trabalhar, de fazer as coisas. Olha o salário mínimo. O salário mínimo proíbe você de aceitar o emprego por menos do que o valor tal. Isso é uma proibição do estado. Não é? É uma falta de oportunidade. Você poderia aceitar um salário menor do que aquele, você está proibido de aceitar um salário menor do que aquele. E isso atrapalha a vida das pessoas. As pessoas não conseguem começar no emprego. Então, de novo, eles fazem a mesma coisa. Eles pegam a frase, o ponto da esquerda, como eles encaram, e a descrição que a esquerda faz daquele ponto na direita. E isso é uma distância enorme. Eu não sei se eles fazem isso sem querer. Eu acho que não. Eu acho que fazem de propósito. Mas, mesmo que fizessem sem querer, eles estão deturpando esse resultado. Porque as pessoas não acreditam nisso. Ah, não, que é a preguiça das pessoas de que não querem trabalhar. Olha que absurdo falar isso, cara. Ninguém defende esse tipo de coisa. Meritocracia é uma idiotícia. Eu já expliquei no vídeo lá, numa capsa clássica, que meritocracia existe, em que eu explico que é uma idiotícia esse conceito. Isso é um conceito que a esquerda tenta jogar pra direita. Ah, mas tem gente na direita que cola nisso aí, que acredita, que fala, ah, não, que meritocracia, não sei o que. Ela esquece. Não é isso. O problema... Isso não é parte do ideário da direita, não. Muito menos libertário. Algumas pessoas acham que existe esse troço de meritocracia. Estão caindo no papo da esquerda. Não existe. Não tem nenhum autor de direita que fala em meritocracia. Então, no final das contas, é isso que está acontecendo aqui. É por isso que a pesquisa deu tão favorável à esquerda. Porque eles passaram a fazer assim, né? Botaram as frases que a esquerda coloca bonitinha, aquela frase bacana, aqueles chavões fáceis da esquerda, e do outro lado colocaram coisas que é uma má caracterização do pensamento da direita. Realmente uma coisa absurda essa pesquisa do Datafolha. O que você esperaria do Datafolha, não é mesmo? É o que a gente já espera mesmo. Me parece muito mais razoável essa visão aqui. E acho até também que essa coisa aqui está faltando nos libertários. Por que ninguém pergunta sobre libertarianismo? Eu estou pra dizer pra vocês que o libertarianismo vai crescer muito em termos políticos aqui no Brasil. O pessoal, hoje em dia, está fazendo de conta que não existe. Não bota em pesquisa, não pergunta pra ninguém. Mas, se fizerem as perguntas do ponto de vista libertário, vão descobrir que tem uma... É o que eu falo sempre. Todo mundo no Brasil, praticamente, já é libertário. As pessoas aqui não sabem o que é o libertarianismo ainda. Não sabem o que é o anarcocapitalismo ainda. Quando as pessoas entendem o que é, percebem que já... Pô, eu sou libertário, não tem outro que dizer. Enfim. E o pessoal está se enganando fazendo essa coisinha de só esquerda e direita e coisa e tal. A esquerda faz muito isso. A esquerda não quer nem ouvir falar de libertário. Por quê? Porque pra esquerda é muito mais fácil ela atacar a direita do que atacar os libertários. Então, ela adora essa bipolaridade. Ah, só tem duas opções, viu? Se você não é de esquerda, você até é de direita. Não, não é assim. Tem várias opções. Tem um monte de coisa no espectro político aí. Intermediário, diferente, em outra direção. Se você pegar o diagrama de Nolan, é totalmente distinto os vários eixos que você tem nessa história, né? Então, não tenho dúvida alguma, a própria polarização direita e esquerda interessa muito mais à esquerda do que a qualquer outra coisa. E essa pesquisa patética da data folha aqui, nem vou dizer nada, né? Agora, olha só. Isso aqui é uma outra coisa. Eu vou aproveitar e vou falar aqui algumas coisas sobre esse mesmo tema, o mal entendimento da esquerda sobre como funciona a direita, né? E aqui estão fazendo uma grande delação, uma grande alerta, né? Olha, um fórum anônimo organiza tática pra produção de fake news pro Bolsonaro. E aí botaram aqui, olha só, tem um fórum aqui no 150chan que tem aqui uma foto do Goebbels. O pessoal, é sim, lógico. Claramente, o bolsonarista colocaria a foto de um nazista no fórum pra discutir ideias, Claramente, isso aqui não é false flag, não, né? É verdadeiro isso daqui. Pô, para com isso. Aí vem aqui o pessoal fazendo projeto, que não sei o que lá, que nós temos que criar várias mídias, vários memes e não sei o que lá. Repara, agora a coisa mais curiosa do mundo, né? Você lembra do Lulaverso? Aqui, o Lulaverso. Que eles fazem exatamente isso. Eles criam um monte de meme, um monte de coisa de mentira, de notícia falsa aqui, que é para o pessoal usar nas redes de WhatsApp pra lá. Aí eles tentam dizer que a direita faz isso, que a direita tem uma organização aqui, que tá todo mundo lá no 150chan, programando pra fazer os memes e não sei o que lá. Quando não é isso, é totalmente diferente. Ao contrário, eles fazem desse jeito. A direita não. A direita não precisa, porque ela tem uma enorme quantidade de gente, um enorme engajamento natural, orgânico, pra produzir meme, pra fazer isso. Eu já fiz um monte de meme aí, tem um monte de gente que eu conheço que fez meme também. No final das contas, isso vai organicamente criando pela coisa. Mas agora, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque esse tipo de coisa, tá vendo aqui? Esse aqui é do UOL, congresso em foco aqui. Não, porque olha só, denúncia. Tem um pessoal aqui num fórum anônimo criando coisas, tá vendo? O gabinete do ódio do Bolsonaro e não sei o que lá. E o que esse pessoal vai querer fazer com isso daqui? Vai querer jogar isso lá pro Xandão, o Xandão cabeça de piroca, pra ele prender e arrebentar todo mundo, tentar melar a campanha do Bolsonaro. Quando isso aqui não tem nada a ver, pô. Pra que o pessoal discutiria esse tipo de coisa num fórum da internet anônimo? Pra quê? Dá pra discutir no WhatsApp? Todo mundo discutiria isso no WhatsApp? Se tivesse esse tipo de coisa, seria discutido no Telegram, no WhatsApp, nunca num grupo anônimo da internet? Como assim? Esses grupos aqui o pessoal tem pra algumas opiniões realmente fora do padrão, né? Eu, só falando de liberdade de expressão, acho que o cara pode fazer o que ele quiser. Mas tá claro que isso daqui é uma falsa flag. Tá claro que isso daqui é um negócio aqui, olha só o título do negócio. Começou, a máquina foi ativada. Eles estão querendo fingir que existe uma máquina ali que foi criada para ajudar Bolsonaro, que na verdade não é isso, a gente sabe que não é isso, mas existe o risco disso acabar se virando contra Bolsonaro. Por quê? Porque o Xandão também não sabe disso, e a cabeça de piroca dele não consegue pensar direito, e aí no final das contas ele vai achar... Eu nem preciso, né? É maldade mesmo, né? Ele vai acreditar nisso daqui como justificativa para fazer alguma ação contra Bolsonaro e coisa e tal, né? E não é por outro motivo que Bolsonaro falou, já que iremos à guerra por liberdade se preciso, criticando o pessoal aí que quer tirar a liberdade dos outros. A gente falou já hoje na questão lá da mulher, do Daniel Silveira, né? É realmente um absurdo o quanto um STF politizado está destruindo as instituições brasileiras. O grande culpado da fragilidade das instituições brasileiras é o STF. E por isso eu, como ANCAP, digo, bom trabalho. Uma outra notícia que saiu recentemente foi aquela pesquisa que deu Bolsonaro e Lula empatados, tecnicamente empatados já na espontânea, e na estimulada, a diferença bem pequenininha. A gente falou sobre ela aqui. Na verdade, vários institutos de pesquisa apontaram a mesma coisa. O único que não apontou foi qual? Lógico, o Datafolha, que botou Lula com 20% além de Bolsonaro. Enfim. O problema é, é lógico, o pessoal do Lula sabe que essa pesquisa do Datafolha está furada. Todo mundo percebeu isso. Então, o que está acontecendo lá é que justamente essa campanha acendeu o alerta lá no comitê de campanha do Lula, porque, é lógico, mostrou o empate entre Lula e Bolsonaro bem exatamente na mesma época que isso aconteceu em 2018. Também foi em junho de 2018 que Bolsonaro ultrapassou o Haddad nas pesquisas eleitorais, e daí Lula está ultrapassando Lula agora nessas pesquisas. E é o que eu falo, à medida que vai chegando mais perto da eleição que as pessoas vão começar, finalmente, ih, caramba, eu vou ter que votar esse ano, vou pensar em quem eu vou votar. Meu amigo Lula está numa enrascada enorme, hein? Enfim, é isso daí. Enquanto o TSE continue o bom trabalho de destruir as instituições aqui no Brasil, eu acho ótimo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.